A gente deixou na loja de artesanato, ó gente, tem muita coisa linda aqui, olha quantas caqueiras Olha, gente, olha essas, olha essas sapos, vasos Olha essas De barro Enganchinho Olha essa que tá na parede Essa eu boto na parede, olha que linda Olha, gente, aqui outras partes, aqui tudo artesanal Olha, gente, essa aqui é R$36,00, ela fica na parede Tem até banquinho, ó, banquinho artesanal, R$22,00 esse banquinho, muito fofo Olha, tem aqui o Flamigo, gente, gigante, onde ele fica em mim? Olha, quanta coisa fofa Sábado, tudo pro jardim Tem essas casinhas aqui, ó É a porta-moeda É o cofrezinho de barro Porquinho Ó, gente, ó Ó, gente, ali Ó, esse aqui de boca-planta também Outro banquinho Outro banquinho Tem isso daqui, uns balaiozinhos R$2,50, tem cabideiro Olha o cabideiro aqui Muita variedade Tem umas cestinhas aqui Tem um... pode... é titular alho É um pilão de madeira Olha esse R$16,00 Olha, gente, tem esses pratos aqui de barro E botar planta Olha, deixa eu botar Olha, tem uns potes assim pra decoração Olha que lindo Esse tá sem um valor R$17,00 esse, hein Esse é R$29,00, hein Tem um balaiozinho, uma cestinha Só colocar alguma coisa, né, enfim O que quiser Ah, isso aqui, gente Olha que lindo É um barro estilo árvorezinha Colocar planta dentro Olha, gente, aqui tem filtro de barro Quem conhece filtro de barro? Olha, tem R$25,00 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 Olha, tem mais coisa aqui artesanal, ó Sacarroia, né Ó, de abrir garrafa Um monte de coisinha Quem conhece, gente Esse aqui é candinheiro, ó Chama lá parina, né Enfim, ó Quem conhece Aqui vende tudo isso Artesanal Tem muita variedade Tem muita variedade Olha, gente Tem um sapo E a sapo aqui deitada Que fofo Olha, meus patinhos Vamos colocar em jardim Não tô, gente Na loja, ó Tem outra parte Tem essa E tem outra parte Tem até em cima, ó Vasos Ó Tem tudo aqui Tô sem mais não Sem conta Artesanal Ah Tem esses potes Grandão pra decoração Cabideiro Ah, tem aqui Vou colocar na porta também Muito bonitinho, ó Olha, panela de barro Coisa linda, olha Ó Tigelinha De barro também Xicrazinha Pra decoração Tem essa caneca Assim Olha, tem essa panela Que linda também Ó Ó Tem tampa A tampa sai Eu preciso É Eu preciso É de dançar Que tipo E a Que tipo Quero É É É É Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto